Merda! Começa a porra do campeonato já empatando com a bosta de um time mediano e ainda chamado Atlético Goianiense, puta que pariu, já não aprenderam no campeonato mineiro, na Copa do Brasil e agora perde de novo pra time de segunda, bando de bosta. Se eu fosse o Celso Roth eu pedia demissão já agora mesmo, porque esse time nem o Goku dá jeito, nem o Procopio Cardoso ia dar jeito nesse time de bosta. A Dilso Batista aí, treinador Atlético Goianiense, não tem nada a ver com o assunto do Cruzeiro não, mas eu só quero mandar um recado pra esse barriga de sopa, porque ele negou vir pro Cruzeiro. Se deu mal e em todos os clubes que passou conseguiu ficar sem ganhar nada, onde passou foi chutado. A única coisa que a gente quer de você é você pagando o sócio torcedor em dia. Porra! Dimas Fonseca, desgraçado, vai tomar no centro do seu cu, seu bosta. O time tá assim e isso é culpa sua. A única coisa boa que o João Santana fez foi ter comido sua mulher, porque quando o Alexandre Matos chegou na bosta do clube e viu essa merda toda que você deixou aí, tava igual banheiro de beira de estrada, tinha bosta até no teto, agora tem que fazer a limpa no clube, nessa palhaçada aí que você fez. Então, vamos lá. Geovã, seu cara de bucha. Pode mandar todo mundo embora. Pode fazer a limpa aí, ó. Alex Silva já chegou chinelando. Vai acabar pegando briga e sair na porrada com o Roger lá no departamento médio, porque vai tá querendo tirar a vaga dele. O Elton Paulista, eu já desisti. Não tem benzedeira, não tem reza, não tem mandinga que dá o jeito dele. Não, não tem condições. Pode juntar o Pelé, o Goku, o Maradona e o Tostão pra fazer um Ajinkidama pra ele, que ele não vai aprender a jogar bola. Não tem jeito, não. Ali já era, né? É caso perdido ali. O Anselmo Ramon, aquele pescoço de índio, conversou fiado ali com bandeira, foi, tomou um vermelho. Não entendi, não entendi o que aconteceu ali com ele não, sinceramente. Mas é bosta do mesmo jeito. Ó, o time tá cheio de pirata. Tem o Diego Renan com o tapa-olho, o Anselmo Ramon com a perna de pau, e o Roger com o papagaio no pescoço. Fica esperto, tá, Montijo? Tão querendo tirar sua vaga de pirata aí no Cruzeiro, hein? Rasga o fiofó deles no gancho de bronze, hein? Os caras aí tão querendo tirar essa vaga, esse bando de pirata inútil, tudo falsificado, não joga a bola nem no Paraguai, tudo bosta. O Gilvan já fez uma coisa aí que eu gostei, ó. Trouxe o Tinga pra assombrar quem não joga a bola aí no Cruzeiro. Ou vocês jogam bola, ou vão ver o sorrisão do Tinga. Vai ser assombrado pelo mendigão azul, hein? Alex Silva, Roger e Anselmo Ramon já pediu pra sair. Se ficar tem que jogar bola, não jogou bola, o Tinga vai sorrir na cara de vocês. Mandar um recado pra torcida também. Não vamos deixar ser atleticanizada pela imprensa, por torcedores que não sabem de bosta nenhuma, por conversa fiada de chinelinho, de diretoria vagabunda. Não vamos cair no papo dessas merdas, não, hein? Não vamos passar a mão na cabeça de jogador inútil, não, porra. Tem que botar pra quebrar. Tem que marcar protesta aí, pô. A torcida tem que se unir, pô. Se a torcida, que é a principal base do clube, não se unir contra a diretoria omissa e os jogadores fracassados, quem que vai tomar a atitude? O Perrela sanguessuga? O Dimas mamador de teta? Então, vamos nos unir, tomar a atitude contra tudo isso aí que tá acontecendo dentro do clube, fazer manifesto na Toca da Raposa, na sede, nos estádios. Vamos chutar o Roger do clube, que ele que tá conversando fiado demais, dar uns pedala robinho no Diego Renan. Tem que fazer a nossa parte, pô. Assim, o clube vai pra frente. Quero mandar um abraço aqui pra galera que acompanha o nosso blog, o Corneta Azul, lá no Twitter, no Facebook. Um abraço pro Alan Assis, Júlio Grilo, Felipe Freitas, Eduardo Gabão. Agradecer aí a audiência de vocês no nosso blog e quero dar um recado aqui pra vocês que participam do Cartola FC pra entrar na liga Corneta Azul no Cartola. E aí, a galera que estiver participando da nossa liga irá concorrer a prêmios exclusivos do blog. Falou, nação, um abração pra vocês. Vamos cruzeiro!